E aí, galera! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje eu estou aqui para mais um vídeo aqui do meu canal, que é mostrando a atualização de verão no PKXD. Mas antes, já deixe seu like no vídeo e já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo, ok, galera? E, bom, hoje eu estou com uma participação muito especial, que é a da Milena! Oi, gente! Bom, nós dois estamos muito ansiosos, mas vamos abrir o PKXD. Ai, como que será que está, hein? Acho que está linda por dentro. Só sei que eu vou ficar maravilhosa com aquela roupinha nova. Galera, entrei! Gente, eu entrei. O PKXD está cheio de areia. O que é isso? Uma mochila? O que é isso? Olha! Confetes? Eu tenho cinco confetes. O que mais? É a nossa mochila! É a nossa mochila, verdade! Gente, olha como o PKXD está lindo, cheio de areia, que top! Está mesmo! Então, bora ver a mensagem da Update Girl! Temporada de férias. Depois de nos unir para estabilizar a energia gravitacional do universo, chegou a hora de um merecido descanso. Aproveite as férias no universo PKXD. Passe do evento. O passe do evento terá recompensas incríveis para você. Se divirta na Crazy Run e na Patch Parade para ganhar XP e desbloquear os índices da temporada. Itens seguráveis em inventário. Não deixe de conferir a loja exclusiva de temporada de férias, onde há novos itens que você pode segurar e uma mochila para guardar itens. E, como sempre, melhorias e correções de bugs. Bom, bora... Um, ganhamos uma figurinha! Bora ver então a figurinha! Finalmente férias! Finalmente mesmo! Participe do evento de temporada de férias. Que top, galera! E também tem outra figurinha aqui, ó. Quando completa o passe do evento. E olha como o PKXD está lindo, galera! Está incrível! Bom, aqui... Gente, eu não sei nem o que começar. Bom, tem esse negócio aqui, que eu acho que é uma luzinha. Tem essas árvores aqui gigantes, super top. Ahn... Gente! Olha que lindo! Vem cá, Milena! Estou indo, cara. A gente já está coletando aqui os negócios. Não está sabendo o que está acontecendo no PKXD. Vem logo! Galera, olha o que está acontecendo, ó. Ai, que lindo! Olha o que a Jenny estava sentada! Foi nesse urso aqui, ó. Tem boia. E aí, bora ver o que a gente conseguiu. Eu não estou conseguindo sentar nele. Bom, tem o coco, né, que depois a gente compra. Um suquinho, que é chá... Chá boba vermelho. Tem esse aqui, que é uma raquete. Uma pipa roxa. E um... Crocodilo lança bolhas. Que legal, galera! Bom, gente, então bora comprar aqui uma água de coco, pra ver como que a gente fica na nossa mãozinha. E a cinquenta moedinha. Bora ver como que fica. Nossa! Olha a água de coco como que fica! Bora tomar aqui a água de coco. Uau! Perfeito pra tirar várias fotinhas. E a gente pode usar três vezes essa água de coco, tá bom? O que a gente pode fazer? Bom, agora vamos comprar o copinho, né, pra ver como... Tá muito lindo. Vamos ver. Vou lá na praia. Que tope, galera! Olha a praia! Esse suco tá uma delícia, galera. Mas depois... Que lindo! Olha como a praia tá, galera! Um mó de boia diferente. Olha como aqui tá embaixo! Que lindo! Cadê você, Milena? Oi, Clara! Cheguei! Oi, amiga! Bom, galera, então agora, bora fazer o que mais, Milena? Hum... O que que é aquilo? Oi! Você viu? Viu o quê? Aquele negócio lá, tipo, de... Que era verde, ficou amarelo. Verdade! Que lindo! É um pouco estranho, mas tá bem legal. Nossa, tá tudo com areia. Sim! Porque também é verão, né? Gente, como tá lindo! Olha! Esse é o que percebeu, a sua vetaria mudou. Não, tá do mesmo jeito. Cadê você, Milena? Eu também não sei onde tá você, Clara. Ahn... Tá, o palco. Vamos nos encontrar no palco. O palco tá normal. É, o palco tá do mesmo jeito. Então não adianta deixar de estar aqui, né? Hum... Vamos ver o que mais mudou. É, eu acho que só foi isso. Ah, você tá aqui. A água ficou linda. Hum... Olha o suco, tá lindo, galera! É! Bora ver a torre como tá. Isso tá com sol, PKXD. O que que é isso? O que que é isso, gente? Hã? Cinco pacotes. Clara! Olha! De graça! Bora pegar na sua caixa secreta, né? Ah, eu assisti no anúncio. Ah, não vou assistir não. Depois eu vejo. Claro, eu não tô falando disso. Olha o pacote! Que lindo, galera! E prancha! Olha! Que lindo! Bom... Você tem qual, Clara? Ô, gente! Eu acho que eu vou comprar agora. Não, Clara! Eu tô falando aqui, ó. Olha! A prancha! Passou o evento! O passe! Ok, né? Bora ver que tá aqui a Joupinha. Vamos ver a prancha logo, Clara! Eu estou sentindo uma treta! Peraí, Clara! Peraí, eu vou mostrar o polvo. Depois de muito bate-boca... Bom, gente. Tem esse pacote estrelar, que ele é 50 gemas. Tem esse pacote polvo, que é também 50 gemas. O kit... Não, o kit não. O pacote magia do mar é 90 gemas. Que vem com tudo, né? É, que vem com tudo desse pacote aqui. E esse aqui também, que é o pacote Festa na Piscina, que tá maravilhoso. É 90 gemas também. E os dois é 160 gemas, galera. Que legal, né? Ah, eu amei, Clara! E esse aqui, uma prancha, é 16 reais. 16,90. E o passe do evento, qual o valor será? Eu não sei. Cadê você? Ah, tá aqui. É 22,90. É o mesmo preço da gravidade. Bom, bora ver então o passe do evento. Olha! É igual a gravidade zero. O primeiro nós ganhamos. E o premio. O primeiro, Clara, olha. O primeiro a gente vai ganhar aquele de bolha, ó. Que legal! Vamos ganhar um coco. É um coqueiro, né? Eu não sei. Vamos ganhar esse negócio aqui, ó. A prancha e uma... Como que é isso? Eu esqueci o que é isso. Olha, é um balão! É verdade! E uma roupa de boia? Bem engraçado. Peraí, bora eu colocar então a blusinha que a gente ganha já no passe do evento, grátis? Ah! Que lindo! Será que tem mais roupas? Eu acho que não tem mais não. Ok, né, galera? Ah, bora então agora colocar isso aqui. Vai ficar muito engraçado esse. Acho que é esse aqui, né? Hum, deixa eu ver. Vou colocar esse daqui pra ficar bem legal. Não, eu não tô achando minha blusa. É uma que tá bem bonitinha aí. Eu não sei como te explicar. Não, borboleta não. Ué! Bom, eu ganhei uma figurinha aqui, não sei com o que, mas saiba que ela ia ser útil. Que ia ser útil. Use um item pago na mochila. E eu ganhei mais outro aqui. É verão. Compre um item de vendedora de praia. Que legal, né? Gente, tem um avião! Galera, tem um avião! Cara, pra que você tá de saia? A gente tá na praia. Tamo no verão. Coloca um... Nossa! Ok, deixa eu colocar aí, então. Pera aí. Cadê? 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 Aê, galera. Deixa eu ir, então. Ó, você vai colocar qual? Essa ou essa? Amarela. Eu vou colocar a outra. Bota a sandalinha. Pra que a sandalinha, minha gente? Pra que a sandalinha? Ó, a gente não pode ter luva, tá, Clara? Nada de luva. Tem que ficar descalça. É, então eu tô pronta. Uhul! Vem, Milena! Eu já tô indo, Carol. Calma aí, que é a minha boneca? Ah, gente, ó, olha como a torre tá linda! Tá mesmo! Bora ver, eu vou entrar na torre. Você vai comigo ou não? Sim. Eu vou se transportar pra ir rápido. Gente, tá parecendo um coqueiro. E o que é, né, Clara? Bora, então, aqui entrar. Olha, é só eu que percebi. Olha, tem uma caixa secreta! A caixa secreta aonde? Olha, tem uma caixa secreta ali, ó. Aonde? Ó, Clara, eu vou... O pessoal aqui tá vendo, ó. A caixa secreta! Verdade! Bora! Clara! O que foi? Você tem duas caixas secretas! Clara, olha aqui, vem ver isso. Ai! O quê? Aqui, eu tô caindo. Calma, minha boneca não quer subir. Aqui, ó. Ui! Aqui, ó. Vê se eu... Olha bem pra aquele negócio ali voando. Tá, peraí. Você vê onde eu tô? Olha. Olha bem pra aquele negócio ali voando. Se você olha bem direitinho, deixa ele passar aqui. Não é pra gente pegar. Quando ele chegar junto, a gente pula pra não pegar, entendeu? O que ele passa aqui é? É, eu acho que é isso lá. Olha! Uma caixa secreta. Ok, mas eu não quero ver isso não. Eu quero ver o... Gente. Ai, gente, eu quero aqui tomar banho aqui, aqui na beira do mar. Bora... Tem amor de novo! Tem esse daqui de raio. Também tem esse de sol. E também tem esse daqui. O doco! E também, galera, tem esses... Essas palavras novas. Esse tá muito calor. Amo férias. Férias. Melhor época do ano. Vamos à loja nova. Quais são os nossos itens favoritos? Vamos à praia. A praia ficou linda. Amo a boia e o unicórnio. Vamos nadar. Vamos mergulhar. Amo a roupa de mergulho. Vamos pular de trampolim. De árvores novas. São muito legais. Galera, quando a gente entra na escola, tem um robôzinho aqui, eu falo não sei o que. O que que tem aqui? Caderno roxo, giz branco, índrom cor azul, aviãozinho de papel e lancheira vermelha. Que legal! Bora testar um aviãozinho de papel? Vamos? É a doseta moeda. Bora ver. Três, dois, um e... Ele voa! Ei, ele caiu no lixeiro. Não adianta comprar isso porque ele cai e não tem mais. Tá dentro da bolsa? Ah, tá dentro da bolsa? Deixa eu ver. Da bolsa não. Tá não. Tá não. Ok, né, galera? Eu vou fazer o que com o aviãozinho de papel, cara. Eu não sei. Eu não sei nem na vida reobrigar de aviãozinho de papel. Ok. E o que que a gente pode mais fazer nesse universo? Percas-xd. Vamos lá na televisão, ver se mudou alguma coisa. Bora, então, ué. O que que mudou? Será que mudou alguma coisa? Eu não sei. A gente vai ganhar os novos passos... Eu acho que as coisas eu faço jogando na coisinha. Ai, gente, eu amei! Gente, como essa atualização tá incrível. Bom, até aqui não mudou nada. Olha, aqui veio um robozinho pra falar com a gente. Sempre teve aí. Eu acho que sempre teve. Não. Não mudou nada. Não adianta a gente ver aqui na Cruz de Mora que não mudou nada. Viu? Não adianta, não. Não mudou? Não mudou. Tá a mesma coisa de sempre. Corrida em andamento. Não tem nada, não. Então é isso. Então não adianta a gente ficar aqui, né? O pés por hoje também, não. Ok. E o que que a gente vai fazer? Eu sou da saída. Ah, eu também tô indo. Eu amei essa carinha aqui, porque nunca teve no PK-XD, sério? Ok, então eu acho que não tem nada mais pra gente descobrir, né? Ai, que lindo! Olha, cara, que negócio filial. Sim. Eu vou pegar aqui. Dá pra pegar, que raiva. Ô, gente, deixa eu comprar aqui mais outra coisinha. Eu quero saber a pipa. Eu vou comprar a pipa só pra descobrir o que que vai acontecer. Bora ver, então. Aí se só a pipa voa, cara, e você não consegue pegar ela mais também, como é que nem... Três. Vem pra cá, vem pra cá. Cadê você? Peraí, peraí. Eu tô te procurando. Três, dois, um, e... A cara empinando... Vou, vou, vou. Muito legal. A cara tá correndo. Aí eu guardei um negócio na minha pipa. Quer dizer, na minha bolsa. Ok. Galera, uma coisa que a gente já tava esquecendo foi quando a gente ia tirar uma foto. E tem novos esticates. Então, bora tirar uma fotinha, né? E vamos ver se tem um esticates. Tá, eu vou ficar bem aqui, ó, contigo. Não, peraí. Ficou muito feio. Peraí, peraí. Ok, né, galera? Agora eu acho que vai ficar legal. Eita! Prontinho. Agora bora... Tira o nome. E bora lá. Bom, galera. Tem esse esticatinho aqui de oveito derretido. Também tem, galera, esse que eu acho que é uma boia. Uma boia. Aqui, prontinho. Também temos um coco, né? Pai de coco. Sim. Vou colocar aqui. E também tem um óculosinho que eu vou colocar na Milena aqui. Vai ficar bem engraçado. Ou se não, né? Eu. Porque eu que sou a dona, né? Vai ficar legal. E também nós temos outra boia que é de... Flamengo. Sim, vai ficar bem aqui. É, galera. Então eu vou postar na minha Unie. E é isso. Então, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like no vídeo. E já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo. Ok, galera? Então, tchau, tchau. Fui. Fui. Fui.